O batom, que é um tint glow na verdade Então, ele é tipo um gloss Só que é um tint Ou seja, conforme o gloss vai saindo Vai ficando aquela corzinha Remeninha No labiozinho E o cheiro O cheiro é muito bom Desse trocinho, gente É muito, muito bom Estou passando aqui, eu passei pouquinho, não sei porquê Então, estou acostumada a usar batom líquido E aí Eu poguei pouquinho mais Não precisa disso, né E aí, gente, ó Passei uma camadinha só pra marcar a boca E agora sim eu vou dar aquele capricho, ó Se eu tiver uma camadinha só pra marcar a boca Se eu tiver uma camadinha só pra marcar a boca E ó, passei Ele é tipo um batom, tá E ele tem um efeitozinho não mate E uns glitters também Porém, ele dá uma secadinha na boca Fica um pouquinho manchado, tá Quando você aplica Se você aí não sabe aplicar rápido É leve em que eu borrei um pouquinho aqui Mas vocês sabem que eu estou ainda meio Né, dodói Tá vendo que tem uns glitters, olha E a cor dele é muito bonita, tá Eu com certeza vou usar Muito, muito, muito O gostinho dele, gente É muito gostosinho O cheiro é muito gostosinho Eu estou apaixonada Agora por esse batom Vocês vão me ver usando muito O Tint Glow E aí, né Ele fica na boca E vai ficando vermelhinho Quando você vai removendo Então, se você for bebendo água For bebendo alguma coisa Conforme ele vai saindo Vai ficando vermelhinho A cor da boca, né Não como batom Mas vai ficando vermelhinho Aquele vermelho bem naturalzinho, né Aquela coisa bem chique E me conta, cara Se tu gostou desse vídeo Tu gostou desse vídeo E tu quer mais vídeos assim Quer que eu faça mais vídeos assim Comenta Deixa aquele like E se inscreve nesse canal Por favor Me ajuda a chegar aí Aos 50k Que é o meu sonho, né, gente Estamos quase lá Um super beijo Até a próxima Tchau Fui Mas eu volto, hein